Opa não, esse brancão aqui ó, vai ser ele Opa, 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 opa E aí galera, aqui é o Deufez e hoje nós vamos jogar Sliderio E vambora aqui, ver se a gente consegue chegar ali no top Será, será, será? Muito tempo que eu não jogo esse jogo, será que ainda esse jogo é isso? Nossa, esse jogo aqui galera, não pode jogar muito defensivamente não Tem que ir para ataque, tem parte de ataque Caraca, olha só o tamanho desses caras maluco Opa Olha só, peguei o cara Brinca, brinca Não, tava indo tão bem cara, que bosta Sai, sai, sai caminha, sai Deixa eu pegar um pouco disso aí Beleza Já tô um pouquinho grandinho aqui já Agora vambora atacar Eu não quero jogar mais só catando o negócio assim não Quero partir para ataque agora Nos bichão Nossa, quase que eu Olha só Eu sou muito ruim nesse jogo Meu Deus do céu Tá bom Tá bom O problema tava Pequeno De ataque eu já desde pequeno P.K.O. não Caraca, tá cheio de... Tá uma galera boa aqui jogando Cadê, cadê, cadê Opa Opa Olha o cara safado ali querendo me pegar Olha aqui O cara tava doido pra eu morrer Opa Que bosta, cara Caraca, o cara pegou tudo Muito bom Ai ai Tá difícil aqui atacar A galera tá muito grande Ai ai Vou ficar aqui só Só na Espreita aqui Opa Ih, mano Tá cercando o cara aqui dentro Já secou o cara Já era já Matou o carinha ali Oh Ih, já era Não Caraca, cara Que bosta Tava vendo ali O cara Acabei esquecendo Da minha Minhoquinha Vamos lá Vamos lá Agora eu vou crescer, cara Agora eu quero saber não Agora eu vou crescer Se cego faixa aí Eu não vou jogar mais na passiva não Eu vou cair pra dentro agora Fica nem saber Quem ouviu Eu vou atacar Crescendo aqui bem já Vamos lá Vamos lá Bora Agora eu quero atacar Vou atacar esse aqui Se der mole Vem não Vem não Vem não Vem não Vai ser ele Opa 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 Hário Pelo menos Consegui entrar no top No top Não No 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 É No top Opa Caraca Opa Galerinha Louca vermelho aqui se vermelho não se sossega mané o opa cadê cara cadê 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 a galera galerinha mais do meu nível tipo esse aqui, vou atacar ele, brinca não rapaz, brinca não que eu sou perigoso aqui opa esse cara aqui, esse cara é pobre o cara fugiu ali ó caraca cara, eu sou muito ruim nesse jogo vamos lá, mais uma vez última tentativa de Delfias dessa vez eu vou conseguir não vai ter ninguém pra me parar dessa vez vou partir pro ataque com tudo opa gostou né, gostou né, gostou né quase que o cara me pega ali não, cara, eu queria não que droga, cara eu tava indo bem, cara ali naquele ali eu ia acelerar ali na frente só que ele acelerou antes aí e ferrou tudo vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aonde que vai esse carinha aqui seguir ele pode tá indo, cara bicho, perdi meus negócios tudo eu não sei pra onde ele tá indo vou seguir mais ele não caraca, cara vou ter que atacar alguém aí vou ter que atacar alguém aí você, você vai ser você mesmo caraca, consegui caraca, consegui ataquei o cara muito rápido tipo, tu não consegue ver a parte de baixo aí pra desviar é um problema sério, cara bem galera esse vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos compartilhe nas redes sociais pra ajudar a divulgar favoritos e fui